E salve, rapaziada, tranquilo, laço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. Galerinha, hoje é o seguinte, velho, como vocês viram aí, né, pessoal, no título e também na tub, sim, pessoal, vou trazer pra vocês aí alguns personagens, né, rapaziada, que pode estar chegando aí, né, na próxima atualização aí do final de semana do All Stars, beleza? Então, cara, fica ligadão aí, pessoal, que tem muitos personagens interessantes que eu vou estar mostrando pra vocês. Só que antes, rapaziada, a gente partir aí pra esses personagens, né, e mostrar pra vocês quais são esses personagens aí, beleza, rapaziada? Não esqueça de deixar aquele seu likezão insano aí no vídeo, cara, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilha com os amigos, beleza, rapaziada? Galerinha, já deixa seu comentário aí, cara, qual personagem você queria que tivesse, que viesse aí também pro jogo aí, além desses que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, rapaziada, vamos partir aqui, né, cara, pras imagens, né, pessoal, pra estar mostrando pra vocês quem são esses personagens, né? Tem alguns na capa, mas vou mostrar pra vocês aí quem são realmente, beleza? Então, bora partir lá, rapaziada. Tá, beleza, rapaziada, já tô aqui, cara, no Discord, tá bom, rapaziada? E vou estar mostrando pra vocês aí, pessoal, alguns personagens aqui que, basicamente, aí saiu algumas imagens de que pode estar aparecendo no jogo, beleza, rapaziada? E, cara, e o primeiro personagem que eu vou estar aqui mostrando pra vocês é o personagem de Dr. Stone, pessoal, o Senko, né, rapaziada? O Senko aí, pessoal, ele pode estar ganhando aí uma versão 6 estrelas dele, tá bom, rapaziada? É um personagem aí que tá há muito tempo no jogo, né, rapaziada? E merece muito aí ganhar uma versão 6 estrelas, né, rapaziada? Ou até mesmo uma versão 5 estrelas aí, porque precisa muito, porque é muito antigo dentro do jogo, beleza, rapaziada? E, cara, outro personagem aqui, pessoal, que pode aí, infelizmente, sofrer uma mudança é o nosso querido Berserk, tá bom, pessoal? O personagem aí, é... Orgons, né, pessoal? Vou chamar ele de Berserk, né, pessoal? O caso do anime dele, mas é o Gertz, tá bom, pessoal? Ele pode estar tendo uma alteração aí nele, tá bom, rapaziada? Devido aí, né, pessoal, aos direitos autorais aí da imagem do personagem, então ele pode estar mudando aí, sim, a sua skin, né, pessoal? Então, pessoal, é... A gente sabe que dentro do jogo, a skin dele é toda preta, né, pessoal? E aqui, né, rapaziada? Colocaram aqui meio que uma mudança aí da roupa do personagem, né, pessoal, na próxima atualização. Eu não sei se isso aqui pode ser realmente verístico, né, mas a gente sabe aí que cada vez mais que vai atualizando o jogo, vai mudando aí algumas roupas dos personagens, beleza, rapaziada? Então aí, o próximo personagem que pode estar mudando a roupa é, sim, o nosso queridíssimo Berserk, o Gertz, beleza, rapaziada? Vamos partir aqui pro próximo personagem que pode estar ganhando uma versão aí, 6 estrelas, é o nosso queridíssimo... É, pessoal, o Suzuki, né, pessoal? O Suzuki aqui de Mob, tá bom, rapaziada? Não dá pra ver muito bem ali, né, pessoal? Não dá pra ver certinho ali o personagem, né, rapaziada? Mas a gente pode ver ali que ele pode estar ganhando uma versão 6 também, pessoal. Já tem a versão 5 dele no jogo, então pode estar chegando aí a versão 6 dele, tá bom, rapaziada? E pra dentro do jogo, né, pessoal, que seria algo muito incrível e muito sensacional. Eu nunca assisti Mob, né, pessoal? Beleza? Então, tô meio desinformado aí, mas seria bem legal se viesse uma versão 6 dele aí, seria muito, 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 muito overpower. Até porque, né, pessoal, a versão 5 dele, cara, foi bem fraquinha, então merecia, sim, uma versão... Vinha uma versão dele mais forte, beleza, rapaziada? Cara, outro personagem que a gente sabe que é confirmado, né, pessoal? Não precisa nem falar aí, já é confirmado. O próprio Fruit aí, o Madão, confirmou esse personagem que vai estar chegando aí no jogo. A gente não sabe quando que vai ser essa... que ele vai chegar no jogo, né, rapaziada? Mas a gente sabe aí que logo, logo ele vai estar entrando no jogo, que é o nosso queridíssimo Iyuno, né, rapaziada? O Iyuno aí, ele foi confirmado, né, pessoal, que vai sim ter uma versão 6 dele, tá? Só que a gente não sabe se vai ser agora, né, pessoal? Agora, nessa... nessa... nessa ATT de agora de sexta-feira, né, pessoal? Quer dizer, sexta-feira não, de final de semana, ou se vai ser nas próximas aí futuramente. Mas, basicamente, vai sim, pessoal. Tem uma versão dele, tá, rapaziada? Aqui, basicamente, seria aqui a versão final dele, né, pessoal? Aí, do personagem, tá? Então, pode ficar tranquilo que sim, pessoal, é real. E vai ter aí a versão do nosso queridíssimo Iyuno dentro do jogo, beleza, rapaziada? Então, cara, basic... E também, pessoal, esqueci aqui de outro personagem, né, pra falar pra vocês, né, pessoal? Que é o nosso querido Shirou, né, pessoal? Só a gente sabe aí, né, pessoal, que há muito tempo aí, as pessoas vêm falando aí do Shirou 6, tá bom, rapaziada? Aqui vai ter aí a versão dele, né, rapaziada? Ó, é... tem até um videozinho aqui da Ultimes, né, pessoal? Eu vou ter que ver com vocês, cara, esse videozinho aqui dele, tá? E, cara, tá bem legal, tá bem criativo aqui o personagem. Deixa eu avançar aqui um pouquinho pra frente, pra gente poder ver aqui a habilidade dele, rapaziada, beleza? E assim, cara, ele tá bem interessante, ele tá bem legal, tá? Ficou bem legalzinho aqui o início dele. Cara, no começo ele é bem simplesinho, pessoal, como a gente pode ver, olha lá, aquele ataquezinho, né, simplesinho de começo ali. Como a gente pode estar vendo aqui, tá? Ele vai ali dar um ataquezinho bem maneiro, tá? E assim, cara, ele pode estar chegando aí, pessoal, na versão 6 estrelas, tá? A gente sabe, pessoal, que esse personagem, ele veio naquele evento do Summon, pessoal, daquele Summon, né, onde você ganhava a Aqua, pessoal, beleza? Acho que era nesse evento, acho que era nesse evento, se não fosse, se não fosse, se não era nesse evento, pessoal, era naquele evento do sacrifício lá, onde você ganhava o Krolo, tá bom, pessoal? Mas acho que eu me lembrei, é um desses, cara, se não foi nesse evento do Summon, do Summon, né, pessoal, onde você ganhava a Aqua, foi nesse daí do sacrifício aí, onde era o do Krolo, mas eu acho que eu tenho quase certeza que é o da Aqua, beleza, rapaziada? Então, cara, a gente vê aqui mais uma, a gente vê aqui uma evolução dele, né, rapaziada? Onde ele consegue a espada dele, né, cara, pô, fica bem, olha, ficou bem top aqui a animação, né, pessoal? Ficou muito, muito legal mesmo, aqui a animação dele, dele pegando aqui, né, pessoal, a espada, e dando aqui, né, pessoal, aquele hit kill ali, né, pessoal, aquele ataquezão dele monstruoso, beleza, rapaziada? Vamos ver aqui agora, vamos avançar aqui mais um pouco, pessoal, ó, aqui vai ter mais uma animação, né, rapaziada? Rapaziada aqui, mudando aqui um pouquinho, ela aproximando um pouquinho do personagem, né, pra mostrar aqui os detalhes dele e tal, cara, ficou bem bonito, ficou bem bonito, pessoal, o jeito dele ficou aqui, a animação também, né, da espada, do ataquezinho dele, ficou bem maneiro, tá bom, rapaziada? E, cara, ficou muito top, tá? E me parece, aqui, pessoal, esse ataque dele é muito da hora, rapaziada. Basicamente isso aqui, pessoal, ele vai ser, possivelmente, vai ser um personagem de AoE, cara, beleza? Beleza? Basicamente ele vai ser um personagem de AoE, porque como a gente viu ali, pessoal, tem várias espadas ali, atacando o mapa inteiro, cara, então muito possivelmente vai ser aí um personagem de AoE, beleza? E aqui, pessoal, a gente pode ver, cara, que tem aí um especial, né, rapaziada? Eu não sei se vai ser aplicado esse especial, tá, pessoal? Acho muito difícil aí, tá colocando aqui esse especial aqui, parece até mesmo, parece até mesmo a Saber ali, né, pessoal? Parece a Saber ali, mas acho muito difícil tá colocando esse especial aqui, pessoal. Acho muito difícil mesmo de colocar aqui esse especial aqui do personagem, hein? Até porque, rapaziada, a gente sabe aí que teve aí o Android 17, né, rapaziada? Só que, infelizmente, tiraram aí a habilidade do Android. Então, acho muito difícil aí tá entrando aqui essa habilidade aqui do nosso querido Shirou, tá bom, rapaziada? Então, basicamente aí vai ser, basicamente, aquela animação, né, pessoal? E vão tirar aqui essa habilidade muito possivelmente, rapaziada, beleza? Não tenho certeza, mas acho muito difícil eles colocarem essa habilidade, beleza? Mas, rapaziada... E, rapaziada, basicamente é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Alguns personagens que pode tá chegando aí na nova atualização do All Star Story Defense. Então, a gente pode esperar que vai chegar muita coisa bacana aí dentro do jogo, beleza, rapaziada? E, cara, se você curtiu o videozão aí e as informações, não esqueça de deixar aquele seu likezão insano aí no vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilha aí pros amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!